Paração segue da mesma forma, né? A gente sabe que o campeonato está afunilando, está chegando nas rodadas finais, mas como a gente sempre pregou aqui dentro, sempre o próximo jogo é o mais difícil e é isso que a gente vem treinando, vem conversando entre a gente, a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, o esporte também briga pelas suas coisas e nós pelas nossas, então a gente tem que estar atento a todos os detalhes. É que tranquilidade, né? A gente vê e se pega às vezes fazendo contas, mas de nada adianta se não fizer a nossa parte, a gente sabe que tem que fazer a nossa parte dentro de campo, lutar, batalhar por cada bola para conquistar e buscar os três pontos e é isso que o professor Abel vem passando para a gente, a gente também procura entre nós em conversas também, um passar tranquilidade para o outro, serenidade para trabalhar, para buscar o objetivo. A gente sabe que numa hora dessas a nossa torcida faria uma grande diferença, nos empurraria, nos ajudaria, mas ao mesmo tempo a gente sabe que lá dentro estamos representando eles também, assim como toda instituição. É um clube que não conquista o brasileiro há mais de 40 anos, então a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe o que está perto, mas sabe também que é jogo a jogo, não tem jogo fácil e é isso que a gente vai fazer, vai fazer o nosso melhor para buscar os três pontos. A gente tem que saber associar a ansiedade com a seriedade do momento também, não ganhamos nada, são jogos difíceis, são jogos que a gente vai ter que estar atento um mais que o outro e o primeiro é esse de quarto e a gente tem que estar preparado para uma verdadeira guerra.